Música Música Tira o pé no chão, vai! 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 Alô, gurias, até o chão! Vale 50 reais Eu quero que vocês falem um palavrão bem alto Pra gente botar a energia, viu? Você é deles? Passe uma palma na mão! Só quem é gaúcho na palma da mão Quando entra a batida vão pular, caralho! Tira o pé do céu, vai! Não vou te mostrar que eu já tô na peça A dama impede de te xingar na tua cabeça Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Caralho, toma a conta da minha vida Tá puta que pariu! Aonde já se vinha? Eu chamo de futebol Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Caralho, toma a conta da minha vida E mais Aonde já se viu?